A diferença de preço do litro do etanol para o da gasolina está em média 2,2 reais e 20 centavos. Isso significa que... Manda abastecer o etanol. Oscar é economista e vai fazer a conta com o etanol a 3,59 reais e a gasolina a 5,79. Eu pego o preço da gasolina e multiplico por 70% ou tiro 30%, a conta é a mesma. Chegaria a um resultado de 4,05 reais. Então toda vez que você fizer essa conta, nesse nosso caso que está a 4,05 reais e o preço do álcool está abaixo de 4,05 reais, vai ser vantajoso abastecer realmente com o etanol. Para quem não gosta de fazer conta, basta olhar os avisos que sempre ficam disponíveis nos postos de combustíveis. Neste aqui, por exemplo, a gente está vendo ali o percentual de 66,4%, ou seja, compensando muito mais abastecer no etanol. Apesar disso, tem motorista que continua achando que a gasolina acaba rendendo mais. Mas os especialistas dizem que quem pensa assim está perdendo dinheiro. Se o seu carro faz 10 quilômetros com litro de gasolina, é normal que ele faça 7 quilômetros com litro de álcool. Por isso que a gente tira esse fator de menos 30% ou multiplica a gasolina por 70%. A última pesquisa, divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostra que em Goiás o valor médio da gasolina ficou em 5,97 reais e o do etanol, 3,81. Principalmente quem roda muito, não deixa de calcular cada possibilidade de gastar menos. Como a gente roda muito o ar-condicionado, então é preciso fazer esse cálculo. Em um tanque, essa diferença de um combustível para o outro é considerável. Um abastecer com o etanol me traz uma economia de 10% nos meus abastecimentos, considerando os preços de hoje. Então, realmente a economia é satisfatória.